A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia doze de dezembro, uma segunda-feira. A postagem de uma mensagem do vereador do patriota Marcos Garrido, em sua página nas redes sociais neste final de semana, isso viralizou ainda mais a partir do instante que o RCA deu luz à publicação. Logo, as manifestações foram inúmeras, concordando com o parlamentar que enfatiza a necessidade do político não aceitar imposições do partido, mas sim fazer prevalecer o que pensa sobre determinado assunto. Por que tenho que eu ter partido? Pergunta o vereador Garrido. E ele continua na sua afirmativa, abre aspas, não seria melhor ser uma pessoa independente, sem influência partidária, defendendo o que acho de bom para a cidade, o estado ou o país? Fecha aspas. Então, mediante isso, perguntamos e falamos. Dá-se a impressão então que Garrido, ele está sendo forçado a fazer algo que ele não quer fazer para se rebelar dessa forma. E a sua posição é ainda mais clara quando explica, abre aspas novamente, eu tenho dificuldade quando no meu celular vem aquele recado, o partido orienta os vereadores a votar assim ou assado. Nossa, horrível isso. Eu me sinto, diz Garrido, subestimado como político e como pessoa, pois me sinto usado para levantar campanha, para alguém ganhar como prefeito, como governador, ou então como presidente. Fecha aspas. E, na verdade, ele quer explicar o seguinte, que quando passam a mensagem para ele fazer isso ou fazer aquilo, só pode ser o seu próprio partido, o outro partido não passaria essa determinação. Político e crítico não é a primeira vez que ele faz fortes declarações contra as situações que envolvem supostamente o seu próprio partido, se rebelando contra ordenações, como é o objetivo em seu texto. Sou o que sou, sem mentiras para mim e para você. Não aceito e jamais vou aceitar essa orientação de ditadores. Vão a merda vocês que querem crescer mentindo, se promovendo ou rebaixando os outros com mentiras ou ideologias baratas com caráter político. Vão a merda mesmo. aí o vereador, ele pede desculpas, desculpem o termo, mas é o que eu tenho para hoje. Bem, gente, exposto isso, creio que o parlamentar, sendo eleito por uma parte da população que é diversificada no seu prazer e no seu gosto, o vereador, ele tem convicção que seus votos foram dados ao candidato e jamais ao partido. Neste caso, o partido é insignificante diante da decisão e do poder que o eleitor tem com o voto nas mãos, mesmo porque o voto é um mérito pessoal. O partido político é uma hipocrisia, meio de vida em negociações para favorecimentos ou benefícios. Garrido como ser humano, ele é independente, ele tem uma formação respeitável e plena capacidade de discernir o que julga certo ou então julga errado. Não aceito e jamais vou aceitar essa orientação de ditadores, disse ele. Isso significa que querem limpor algo que não aceita e que ele pode decidir de acordo com a sua própria consciência. É evidente que querem fazer dele um boneco, torná-lo submisso aos caprichos da política bastarda e em aceitando fazer o jogo sujo, ele como advogado estaria caminhando contra os princípios da justiça. É elogiado então a atitude dele em se rebelar, respeitando o voto daqueles que o elegeram e dar um não aos que desejam pregar uma falsa moralidade e também realizando uma apologia à safadez. O homem na acepção da palavra tem que olhar e preservar os seus quesitos morais. Não fazendo isso, ele estará então deixando de contribuir na construção de um mundo melhor para a sociedade que vive e quer nos parecer que Garrido é suficientemente capaz de usar a sua inteligência a serviço dos seus eleitores e não do partido político cuja ideologia é mascarada por atos que nós consideramos insanos. Este é o ponto de vista do nosso editoria.